Torcedor colorado, você não está sozinho, você faz parte de uma legião, a Legião Colorado. Amigos colorados, torcedores de outros clubes, sejam muito bem-vindos a este canal, aqui vocês têm voz. O Internacional contratou o Wanderson, um atacante de 27 anos, está vindo da Ucrânia, por decorrência da guerra, foi facilitado o negócio. É um jogador, pelo que eu estou vendo aqui, acompanhando os vídeos, é um jogador que gosta de atuar pela direita, bate com a perna direita, chuta bem e gosta de deixar os companheiros na cara do gol. Agora, vídeo de internet é uma coisa, nós acompanharmos os vídeos aqui, é óbvio que vão mostrar sempre os melhores momentos do jogador. Eu acho que o dinheiro do, eu vou ser chato aqui, eu acho que o dinheiro do Yuri Alberto deveria ser repensado, deveria ser menos fracionado em apostas e trazer um cara realmente que venha, sabe, para ser titular absoluto. O Wanderson, se eu te perguntar, amigo, ele vem para ser titular absoluto, para ser um ponta que o Internacional precisa? Temos o David, já que eu ainda trato como uma aposta, vejo qualidade no David, no chute, é um jogador que busca o jogo, que busca o contato físico, é um jogador que chuta bem, fez gol no Grenal, tudo bem. Agora, o Wanderson é uma aposta para mim, confesso que nunca tinha ouvido falar no Wanderson, parece que o pai dele foi jogador do Ajax e ele começou a carreira lá. Agora, é muito difícil você contratar um ponta, é, é caro, jogador é cada vez mais raro de encontrar, portanto, que os jogadores mais caros do mundo são os pontas, né, Ribery, eu trato o Neymar como um ponta, Mbappé, Mané, Salah, jogadores realmente muito caros. O Internacional, se for para gastar dinheiro com aposta, não seria bom ter apostado no Guilherme Pato? Não estou dizendo que o Guilherme Pato joga o fino da bola, que o Guilherme Pato ia arrebentar com a boca do balão, mas vai que o Wanderson venha pelo salário de 700 mil reais por mês e jogue no mesmo nível que o Guilherme Pato, que quase não teve chance. No mesmo nível dessa gurizada da base do Internacional, se tornou campeã brasileira, que não está tendo chance. O Estevam, quando vai estrear? O Gustavo Maia, quando, entra sempre um furada, sabe? Não seria melhor ter calma, né, com o dinheiro do Wilberto, e aí quando aparecer uma oportunidade de negócio real, por exemplo, o Cano, né, do Vasco, que está no Fluminense agora, que era atacante do Vasco, não seria um jogador mais interessante, um jogador mais encorpado, um jogador que, de repente, se encaixaria melhor no time do Internacional, porque o Cano não é, o Cano não é, digamos assim, aposta, né, o Cano é uma realidade. Mas, posso calar a minha boca aqui, eu quero estar errado, eu não acredito muito nas contratações dessa direção do Internacional, tem um medo desse capo, um medo terrível, porque se baseiam em dados, numa inteligência artificial, parece que o Alessandro Barcelos, o Papaléuzinho, o Brax, eles transferem toda a responsabilidade do olho clínico humano para a máquina, para os dados, e aí, então, se baseiam, e em cima disso, eles trazem jogadores, eles trouxeram Wesley Moraes, né, nós não sabemos no que vai dar, no que esse jogador vai dar, trouxeram David, também não sabemos, e agora, Wanderson, tomara, tomara, temos que torcer, porque, dizer, o jornalista aí, o cara, qualquer especialista em futebol, disser que o Wanderson é uma realidade, que virá e vai resolver o problema da ponta direita do Internacional, qualquer um desses será aliviano, quase ninguém viu o Wanderson, parece que nunca jogou no Brasil, né, o primeiro time que ele jogará aqui no Brasil será o Internacional, espero que venha e aconteça, né, assim como vários jogadores que nós não esperávamos muita coisa, colocou a camisa do Internacional, e aí, cara, viraram ídolos, tomara que seja o caso do Wanderson, né, e, cara, eu tenho medo que gastem esse dinheiro do Ior Alberto, o Wanderson virá por empréstimo, mas um salário de 700 mil pro Wanderson, um salário de 700 mil pro Wesley Moraes, não daria pra fazer uma proposta por um Leandro Damião, por um Pedro, por um jogador assim, por um jogador tentar, ousadia, eu já falei aqui em outros vídeos, ter ousadia e trazer um jogador mais rebuscado, um jogador mais rebuscado, um jogador mais afirmado, então eu tenho medo dessa direção, que gastem o dinheiro do Ior Alberto com várias promessas, sendo que promessas temos que utilizar as nossas, né, temos que utilizar a gurizada, a gurizada não foi aproveitada no galchão, isso foi um erro, o Estevam, que eu insisto, já era pra estar aí atuando, em um volta e meia em um jogo ou outro, no meio campo do Internacional, e vou insistir, vou ser chato, eu vou insistir, o meia que o, o meia não, perdão, o atacante que o Internacional procura, o atacante rebuscado, o cara perigoso dentro da área, ele é perto da área, ele pode chutar bem de média distância, tem visão dentro da área, a visão dele é ótima, e pode deixar o atacante na cara do gol, esse cara se chama Tyson, Tyson, estão gastando dinheiro com promessa de aqui, com promessa ali, com promessa lá, e o atacante, o melhor atacante, o melhor ponta está no Internacional, mas eu não sei se o Tyson já não quer mais jogar na ponta, eu não sei se é teimosia da direção, eu só sei que o nosso melhor atacante, o nosso melhor ponteiro, não está jogando na ponta, é um equívoco, colocando Edenilson como ponteiro, o Edenilson que deveria ser o segundo volante, o Edenilson está quase como um ponta, e colocando o nosso ponta como um armador, que ele não é armador, aí seria o caso de projetar um futuro com o Estevam no meio, e deixar o Tyson mais livre na frente, não vindo correndo com a bola, isso o Edenilson já faz, estão gastando dinheiro, dinheiro, tomara que o Wanderson, tomara, é aposta meu amigo, é aposta, quero torcer que dê certo, tomara que seja um fenômeno, tomara que, sabe, vista a Sete, não sei se será a Sete, porque a Sete é adotar isso, mas espero que seja uma ótima contratação, quero ter fé, e para o Grenal aí, vamos para cima deles, tudo é Grenal agora, mas, repito, o nosso ponta está jogando mais recuado no meio, e o nosso meio, que é o Edenilson, está jogando na ponta, tem coisa errada aí, coisinhas que, e uma promessa que joga um armador, que não está entrando, que seria o Estevam, então, de repente o Internacional, pode estar gastando dinheiro equivocadamente, tomara que não, boa sorte ao Wanderson, seja bem-vindo, que jogue um bom futebol, que ajude o Internacional, conquistar coisas grandes este ano, é isso aí, torcedor colorado, torcedores de outros clubes também, que gostam, que acompanham esse canal, se você viu o vídeo pela primeira vez, ou acompanha o canal já faz um tempinho, deixe o seu like, se inscreva, e ative o sininho das notificações, até a próxima, um abraço, e ative o sininho das notificações, e aí, e aí, e aí, e aí, o sininho das notificações,